Hoje, aqui no Feminíssima, eu não trago uma convidada pra vocês, eu trago um presente. Cíntia da Kiara Concept. É um verdadeiro presente, gente. Primeiro, porque a gente olha pra ela, é tão boa a gente olhar, coisas bonitas, não é? E, principalmente, a Cíntia é esse pacote completo. Ela é carismática, ela é linda, ela é querida e ela tem uma super marca. Ela está à frente de uma super marca, Kiara Concept. Quantos anos de Kiara Concept, Cíntia? Nós estamos com seis anos de Kiara Concept. Então, eu te conheci bem quando tu tava iniciando, não é? E é impressionante como a Cíntia já traz, assim, ó, muito dela nas peças desde o início, não é, Cíntia? Desde o início, eu tenho o mesmo objetivo, que é deixar a mulher confortável, elegante, bonita, com uma silhueta marcada. Isso, eu gosto do conforto e da beleza que juntas. Não, as peças delas são super femininas, mas elas trazem, assim, uma coisa muito forte, muito empoderada, não é? Gente, vocês, pra quem nos acompanha no Insta, deve lembrar de uma peça que eu usei longa, um casaco. É um vestido chemise, na realidade, não é, Cíntia? Pode usar como um casaco, como um vestido. E todo mundo me perguntou de quem era. A Cíntia, não é? A Cíntia tem peças incríveis. Aí, deixa eu mostrar um pouquinho do que tu trouxe hoje, Cíntia? Claro! Ó, gente, olhem a graça desse colete. O colete, ele... Tá em altíssima agora, na Europa, é só o que tá se usando o colete. Tu sabe, Cíntia, que eu adoro usar colete, ele, só ele, com uma calça, eu acho que é, no verão. Agora, então, eu vou te dizer uma proposta, porque nós, da Kiara, eu, no caso, adoro que a pessoa, quando já vislumbra uma peça, ela já tem aquela ideia do que ela vai usar, como tu falou agora. Então, assim, ó, ele sozinho, olha aqui, ó. Olha a graça, gente. Com um shortinho. Ou então, no inverno, com uma térmica por baixo. Uma meia, uma bota, um escarpão. E as tuas peças são um pouco assim, não é? A gente usa inverno e verão. Sem falar na super modelagem, não é? Porque a tua modelagem é única, não é, Cíntia? É única. Quem usa a Kiara, se sente única. Não é a tua. Não, mas é verdade. Ela tem o desejo de estar usando, porque vale cada investimento, porque tu tá com aquela peça no teu armário, e tu tá pensando qual é a próxima que tu vai te adquirir, e eu sempre digo, e tu é testemunha. Sou. Tu vai querer uma de cada cor daquele modelo, porque tu te apaixona, investe bem. Não, os ombros bem marcados, a cintura bem marcada, mesmo que tu não tenha cintura, cria uma cintura, não é? Fica ali. E é essa feminilidade que faz um contraponto muito bacana com a força das peças, não é? A Cíntia trabalha com pelica, a Cíntia trabalha com seda pura, não é? A seda é nova na tua confecção, né? É, faz um ano que a gente tá trabalhando com seda. E também com casacos de pele. Pitom. Pitom. E a gente já tinha pele, seda, tudo que se complementa, tudo que a gente gosta. Tudo que a gente ama. Que dá pra usar desde um tênis, uma bota, um sapato. Não, e o que eu acho bacana, gente, é que hoje todo mundo, quem acompanha e gosta de moda, sabe que a moda caminha muito pra um espaço onde a gente quer peças duráveis, chiques, duráveis, e que tu vai usar por muito tempo, não é? E as tuas peças sempre foram assim e vão continuar sendo assim. Esse é o conceito da Kiara, não é? Nada de slow fashion. A gente quer peças eternas. É, e não é uma moda que tem idade, tá? Ela veste toda mulher, não é? E com a roupa assim, ó, da Kiara, a gente tá bem sempre. Seja pra viajar, seja pro dia a dia, seja pra uma festa, tu só vai trocando os acessórios. É verdade, tu já bota no carro, sai de tênis, já bota o sapato, né? Tá sempre bem vestida. E agora, gente, a Kiara Concept tem um showroom. Na 24 de outubro, no Trend, que todo mundo conhece, que é um lugar super gostoso. Sim. Então, qual é a sala? Sala 605 do Trend Office. Do Trend Office. Nós temos a Fábio lá, que nos atende, que é uma querida, não é? Fora a Cintia. Cintia, tu tá lá sempre? Sempre, sempre. Quando não tá vivendo. A gente tá sempre nos bastidores, né? Fazendo aquela parte que ninguém vê, que a gente se empenha. Que é maravilhosa. E sempre aprimorar, deixar a cliente sempre satisfeita. Mas a Fábio tá lá também. E a gente tem um horário das 10h às 7h da noite. Então não precisa marcar a hora. Não precisa. Mesmo sendo uma sala. Porque não é loja, viu, gente? É no... Um showroom mesmo. É um showroom. É uma sala comercial. E quem quiser fora desse horário, é só entrar em contato conosco, que vai ser um prazer. E tem uma novidade pra te contar. Qual? A gente... Isso... No início, a gente começou a trabalhar, mas agora tá muito forte. Além das peças que a gente tem, inúmeras peças diferentes à pronta entrega, a gente desenvolve pra uma pessoa desde o 32, um tamanho diferente, até uma 48, que quer sentir moderna e acenturada. Porque é possível. Fica confortável, bonita, estilosa, entende? Então a gente tem essa opção também. Não, fábrica dá pra fazer tudo, né? É verdade. E assim, gente, outra novidade é que a Cíntia vai estar comigo na quarta temporada do Estilo Próprio. Lá vocês vão ver peças da Cíntia incríveis e a gente vai dar muita ideia de como multiplicar os looks com as peças dela. É verdade. Cíntia, assim, ó, super bem-vinda. Ai, muito obrigada. E sabe que eu te adoro, que eu adoro a Kiara, que é a filha dela, que é o nome da marca. Vocês não têm noção o que é a Kiara. E semana que vem vocês vão ver a Cíntia aqui com novidades lá direto do showroom. E aí E aí E aí